É bem, de qualquer forma, sendo um momento propício ou mesmo. Ah, você tá me saindo uma mulherzinha muito impertinente mesmo. Eu? Deixa eu lá como você fala comigo, seu... Seu mínimo do mínimo que é igual a zero! Como? Ciumenta! Convencido! Teimosa! Ódio! Vitoresca! Engomadinho! Loura! Conde! Linda! Bonitão! Ai, pai! O quê? Como? Ei, vocês dois! O quê? Prestem atenção em mim, por favor. Eu preciso falar com vocês. Pode falar. É. Manda aí, dona Carinújo. Eu preciso falar com um de cada vez a sós.